Fala aí, pessoal! Estamos aqui de novo, mais uma aulinha Sendo do Forno. E, nesta aula aqui, a gente vai falar de um assunto interessante. A gente vai falar aqui sobre a forma decimal dos racionais e também da fração geratriz, como vocês estão vendo aí. Pessoal, é um assunto extremamente importante, porque, às vezes, a gente trava numa questão, por quê? Porque a gente não consegue transformar uma dízima periódica, sendo ela simples ou composta, em uma fração. Ou seja, na fração que gerou essa dízima. Então, a gente vai aprender isso com detalhes aqui nesta aula. Vou mostrar para vocês um método bem rápido para calcular essa fração, essa fração geratriz. E, antes, eu chamo você para se inscrever, curtir o vídeo e também ativar o sino, caso queira ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso espaço. Porque, quando você ativa o sino, você acaba recebendo por e-mail, quando a gente posta alguma coisa nova no canal. Está ok, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem e vamos para a aula, pois é isso que importa. Vem comigo! Bom, pessoal, para dar início à nossa aula aqui, eu achei interessante trazer para vocês o significado de dízima. Dízima, na matemática, significa decimal. E esse decimal pode ser exato, periódico e não periódico. Eu trouxe aqui três situações que podem ocorrer para uma dízima. Então, para aqueles que gostam de fazer o mapa mental, eu vou escrever aqui para ajudar vocês. Então, a gente pode ter aqui um decimal exato. Decimal exato. A gente pode ter também uma dízima periódica. Então, vamos escrever aqui, periódica. E também podemos ter aqui a dízima não periódica. Está ok? Então, a dízima não periódica. Pessoal, olha só. O decimal exato é fácil de enxergar, né? Porque, observe o número 1,45. Ele tem a parte inteira. E na casa decimal aqui, na parte decimal dele, a gente tem duas casas decimais e ponto, né? Não continua mais. É por isso que é um decimal exato. A quantidade de casas aqui, decimais, é finita. Está ok? Diferente de uma dízima periódica. A dízima periódica, ela tem essa cara aqui, ó. A parte inteira. A parte que, às vezes, acontece, né? De aparecer um antiperíodo ou um aperíodo. Aquele número que não se repete. E também um período. O número está sempre se repetindo, 45, 45 e assim vai. A gente colocou resistências aqui para indicar que continua com 45, 45 e assim vai, tá? E, por fim, aqui a gente tem o número pi, que todo mundo conhece. E esse número, ele é não periódico. Por quê? Porque, observe que na parte decimal dele, os números não se repetem, como aqui na segunda situação, né? A gente tem aqui, ó, 14, 15, 92, 65, 35 e assim sucessivamente. Esse número não se repete. Isso aqui, pessoal, é uma característica dos números irracionais. Olha só. Irracionais. Essas duas primeiras situações aqui são os números racionais, tá ok? As periódicas aqui ainda, elas podem ser, olha só, ajudando aqui o pessoal que gosta de fazer mapa mental, né? Elas podem ser simples e também compostas. A gente já vai trabalhar essas duas situações no decorrer da aula, tudo bem? Vamos até passar aqui para o próximo slide para continuar com mais detalhes essa etapa aqui da dízima periódica. Bom, vamos lá para os detalhes agora, pessoal. Quando a dízima é o número decimal, ela tem uma quantidade finita de algarismos, né? Quando é que isso aí ocorre? Quando é que o decimal, ele é exato? Só vendo, assim, uma fração, quando é que a gente sabe que ele vai dar um número decimal exato? Quando, olha só que legal isso aqui, quando no denominador dessa fração contém fatores primos de 10, ou seja, pessoal, quando aparecem fatores com 2 ou 5, né? Isso quer dizer o quê? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Três exemplos, na realidade. Vamos pegar aqui o número 1,5. Olha só, pessoal, 1,5, observe que no denominador apenas apareceu fatores com 2, né? Ou 5, na realidade, aqui com 2. Então, eu sei que esse número vai ser exato, ele vai ter casas finitas aqui na parte decimal. Então, observe que tem apenas uma casa decimal. Excelente! Vamos pegar aqui um outro exemplo, ó, 3 sobre 20. Bom, se a gente for decompor aqui o número 20, vamos pegar aqui o 20, ó, decompor em fatores primos, o primeiro primo aqui é 2, como é número par, daria. 20 por 2 aqui vai dar 10, 10 por 2 continua, vai dar 5, 5 por 5 é 1, termina aqui. Então, observe que o 20, ele nada mais é que 2 elevado a 2 vezes 5. Então, esse número aqui, 3 sobre 20, é 3 sobre 2 elevado a 2 vezes 5. Então, observe que no denominador apareceu apenas fatores de 2 ou de 5. Então, eu tenho certeza absoluta que essa divisão vai ser o número decimal exato. Olha só que legal! E se você pegar a calculadora aí, você vai ver que 3 dividido por 20 é igual a 0,15. Tá ok, pessoal? Lembrando que para a gente estar trabalhando com números racionais, essa fração aqui está na forma irredutível. Da mesma forma, e eu já vou trazer um outro detalhe para vocês, vamos pegar aqui um segundo ou um terceiro exemplo, né? 4 dividido por 125. Se você for decompor o 125, vai ficar assim, ó, 4 sobre 5 elevado a 3, certo? 5 elevado a 3 é igual a 125. Observe que aparece apenas o fator 2 ou 5 aqui. Na verdade, o 2 não, mas o 5 sim. Então, ó, eu tenho certeza que essa divisão vai ser um número decimal exato. E é verdade! Se você pegar a calculadora aí, vai dar 0,032. Olha só que legal, pessoal! E um outro detalhe muito importante aqui, ó. Observe que entre o fator 2 e 5, o que tem maior expoente aqui é o 2, né? Que está elevado a 2 aqui, ó. Então, esse número, esse maior expoente vai ser exatamente o número de casas decimais do número decimal exato. Olha só que legal! Duas casas decimais. E aqui, ó, quantas casas decimais vai ter? Olha só, pessoal, ó, 3 casas decimais, né? Aqui, da mesma forma, ó, 2 elevado a 1. Então, uma casa decimal é mais uma característica, né? Mais um detalhe dos números decimais exatos. Tá ok? Na segunda situação, a gente pode ter o quê, pessoal? Olha só, as dízimas periódicas, que é o protagonista, né? O protagonista aqui da nossa aula. Quando é que acontece uma dízima periódica? Pode acontecer duas situações, pessoal. Olha só, ou essa dízima apresentar fatores primos diferentes. Vou até editar aqui, ó, fatores primos, né? Diferentes de 2 e 5, tá? Então, se não tiver 2 e 5, ela vai ser uma dízima periódica, né? Com período simples. A gente já vai ver aqui o detalhe de cada um. Então, e quando aparecer ou 2 ou 5 e um terceiro fator diferente desses, perceba que aqui só apareceu 2 e 5, ó, por isso que eu coloquei aqui, né? Apenas. Então, aqui, se aparecer 2 ou 5 e um fator diferente desses, então, o período vai ser composto. Que danado é isso de período simples e composto? Olha só, eu vou colocar aqui dois exemplos. Vamos pegar aqui um terço. Um terço. Um terço, se você for dividir, observe que a gente tem aqui o número 3, que não tem, então, aqui 2 nem 5. Então, ela vai ser um período simples, tá ok? E você, se você dividir aí, você vai ver que vai dar 0,333 e assim sucessivamente. Pessoal, período simples, eu quero dizer o seguinte, ó, que não aparece aqui um número que não se repete na parte decimal, tá? Então, período simples é aquele número, quando eu falo período simples, é aquele período, é aquela parte decimal que sempre se repete, tá ok? Olha só o número 25. Vamos pegar aqui um outro exemplo. exemplo, ó, é 25 dividido por 99. Se você decompor o número 99, você vai achar aí, ó, 3 elevado ao quadrado vezes 11. Não é isso? Então, observe que não apareceu nem 2 nem 5, nem o fator 2 nem o fator 5 aqui no denominador. Então, eu tenho certeza que esse período vai ser simples. Se você dividir 25 por 99, vai dar 0,2525 e assim sucessivamente. Observe que aqui no período, tá? Na parte decimal, que diga, não aparece um número que não se repete, ou seja, um anti-período, tá? Ou um aperíodo. Não aparece esse número. Então, é por isso que essas duas dízimas aqui, elas são periódicas simples, tá ok, pessoal? Então, elas são simples. Diferente, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de um período composto, ou seja, quando aparece 2 ou 5 e também um fator diferente desses. Vamos pegar aqui o número 137, 137 dividido aí por 110. Olha só, 137 por 110, é um exemplo. Se você for decompor o 110, você vai ter aí, ó, 137 dividido por 2 vezes 5 vezes 11. É isso? Observe que apareceu o 2, né? E o 5 também apareceu aqui. Poderia aparecer apenas o 2 ou o 5 também, tá, pessoal? E um número diferente deles. Olha só que legal. Então, a gente tem um número diferente de 2 e 5 e eles também. Então, é certo que essa divisão aqui vai dar um período composto, uma dízima periódica com período composto. E se você for pegar a calculadora e dividir aí, pessoal, vai dar esse número aqui, ó, 1,24545 e assim sucessivamente. Olha só, a gente tem aqui a parte periódica, a parte que se repete, o período, né, que é o 45, e um número aqui, ó, que quebra isso na parte decimal. Na parte decimal tem um número que quebra isso, é o antiperíodo. Por isso que esse número é considerado de período composto. É uma dízima periódica com período composto, tá ok? E a gente consegue saber se esse número vai ter período composto ou não. Olha só, pessoal. É interessante a gente saber isso aí. A gente consegue saber apenas decompondo o número que está no denominador. Você decompõe o número que está no denominador. Se aparecer alguma dessas características, você consegue saber se essa dízima vai ser exata, se ela vai ser periódica, simples, né, ou periódica com período composto, tá ok? Essa é a ideia que eu achei interessante trazer aqui antes da gente aprender a encontrar ou transformar a dízima em uma fração. Tudo bem? Todas essas informações são muito importantes. Tá ok? Vamos aqui agora para a próxima etapa, pessoal. Bom, aqui, ó, pessoal, nessa etapa aqui, né, primeiro eu gostaria de falar para vocês o seguinte, que a gente vai aprender duas formas de se transformar uma dízima em uma fração. Na fração que gera ela, na fração geratriz, tá? Tem uma forma mais rápida, uma forma ninja, que a gente vai trazer aqui nesse vídeo também. E tem uma forma algébrica. E não menos importante. É muito importante que você saiba o que significa, né, a forma algébrica nessa transformação, tá ok? Porque se você viesse esquecer na hora da prova, tem aí a forma algébrica também de se responder. Tudo bem, pessoal? Só lembrando, né, que a dízima, a dízima periódica simples, ela pode ser representada dessa maneira aqui, ó, 0,33 com as reticências e com a barrinha em cima do período. Então, por exemplo, o 0,333 ali, ó, ele poderia ser representado assim, ó, com a barrinha em cima do período. O período aqui é o número 3, o período aqui é 25. Isso aqui é a mesma coisa que 0,25, 25 e assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Então, olha só, como é que a gente faz para transformar uma periódica simples numa fração? Vamos aqui na forma algébrica primeiro, tá ok? Olha só, ó, vamos chamar o 0,333 de N. É um número, tá? N. Esse número, o nosso objetivo aqui, principal, nosso objetivo principal é excluir esse período para ser possível a gente calcular uma fração. Tá ok, pessoal? Então, como é que a gente faz para eliminar esse período? Olha só que sacada legal. Vamos multiplicar, e você já vai entender o porquê, vamos multiplicar toda essa expressão aqui por 10. Então, aqui, o resultado vai ser 10N que é igual, então, como eu multipliquei 0,33 por 10, vai passar aqui uma vírgula para frente, certo? Um zero, uma vírgula para frente. Então, ó, ficaria 3,333. Olha só que legal. Então, a gente tem um número, continua com dízima, só que a sacada aqui é o seguinte, vamos subtrair essa segunda expressão pela primeira. É isso que a gente vai fazer, e você já vai entender o porquê. 10N menos N é igual a 9N. E 3,333, né? Com reticências aqui, menos 0,333. Se você subtrair isso aqui, 3 menos 0, né? A parte inteira com a parte inteira vai dar 3. E essa parte decimal com a parte decimal vai dar 0. Então, ficaria 0, 0, 0, e assim sucessivamente, porque 3 menos 3 é 0, 3 menos 3 é 0, né? E assim continua. E a gente sabe que quando temos aqui vários zeros depois da vírgula, esses zeros aqui não significam muita coisa, né, pessoal? Então, o que teríamos aqui é que N é igual a 3 nonos. Olha só que legal. Simplificando aqui, ficaríamos com 1 terço. Então, a fração que gera essa dízima aqui é 1 terço. Olha só que legal, pessoal. O nosso objetivo com esse método aqui é excluir a parte, o período dessa dízima. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. A parte decimal da dízima, no caso. Vamos pegar aqui o exemplo de uma dízima periódica composta, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com a transformação algébrica. Vou até escrever aqui para ficar bem claro. Algébrica. A gente já vai para o método ninja aqui, tudo bem? Olha só, periódica composta. Vamos chamar também esse número de N. É o mesmo sentido. Então, 1,2666 e assim sucessivamente. Bom, se você for multiplicar por 10 aí, então, vamos multiplicar por 10, o resultado ficaria 10N é igual a 12,666 e assim sucessivamente. Observe que nesta etapa aqui, se você for subtrair o segundo com o primeiro, a gente não vai conseguir eliminar o período. Olha só, né? Que problema. Então, o que a gente faz? Olha, continuamos multiplicando aqui por 10. Então, vamos multiplicar aqui por 10 de novo. Tá ok, pessoal? Então, ficaria 100N é igual a 126,666, tá? Porque se você for subtrair aqui, não vai eliminar, né? E aqui sim, agora a gente vai eliminar o segundo com o terceiro ou o terceiro com o segundo. Então, ficaria aqui 90N é igual a 126 menos 12. A parte inteira com a parte inteira ficaria aqui 114, né? Então, 114, agora sim, ó, 0, 0, 0 e assim sucessivamente. Olha só que maravilha, pessoal. Então, N é igual a 114 dividido por 90. A gente até poderia simplificar aqui, né? Por 6, né? Então, ó, por 6 e por 6, daria quanto? 114 por 6 dá 19 e 90 por 6 dá 15, pessoal. Olha só que maravilha. Então, aqui estaria a fração que gera 1,26666. Tá ok? É uma forma interessante de se enxergar, tá ok? É uma forma... A gente utiliza artifícios algébricos aqui para encontrar a dízima periódica. Agora, a gente vai conhecer... Olha só que legal. Vamos conhecer o método ninja de se resolver isso aí. Tanto a simples quanto a composta. Vamos comigo? Vem cá. E como é esse método ninja, então, né? Pessoal, olha só. Dois exemplos aqui. A periódica simples e a composta. Olha só. Como é que a gente resolve? O objetivo, a gente sabe, que é encontrar um número, uma fração, certo? Então, uma fração do tipo A por B. Olha só, pessoal. Como é que a gente encontra essa fração? Quem estaria no numerador olhando para a dízima? Vamos transformar isso aqui primeiro. Pessoal, você vai pegar aí... O método diz o seguinte. Pega a parte inteira, seria zero ali, e a parte que se repete, ou seja, o período, que é o número 3, e subtrai da parte inteira de novo. Olha só. Parte inteira com o período menos a parte inteira, tá? E no denominador vai estar quem, pessoal? Você vai ter que observar quem é o período. No caso aqui, é o número 3, tá? E ver quantos algarismos tem o período. Ó, tem um algarismo só. E você vai colocar um 9 para cada algarismo do período. É isso que o método diz. 3 menos 0 é 3. E 9 no denominador. Simplificando isso aqui, ficaria 1 terço. Olha só que maravilha, pessoal. 1 terço, né? Na mesma forma aqui, ó, 0,25. Como é que a gente faz isso? Pega a parte inteira, você poderia aqui até pegar o número 1,25. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Parte inteira com a parte periódica. Subtrai da parte inteira e divide por qual período, né? 25? Tem dois algarismos. 1,9 para cada algarismo. Então, ó, 99. Então, ficaria aqui, ó, 124 dividido por 99. Que maravilha, né, pessoal? Uma forma bem rápida de se resolver a dízima periódica. 0,25 da mesma forma. 0,25 inteira, parte inteira com o período, menos a parte inteira, dividido por 99. Então, ficaria 25 dividido por 99. E que maravilha, né? Vamos aqui para a parte agora, né? Periódica, para a periódica composta, melhor dizendo. Pessoal, vamos aqui dividir, ó. Isso aqui era simples e aqui é composta. Como é que a composta funciona? Você vai pegar a parte inteira, é uma fração também. Parte inteira com a parte não periódica e a parte periódica. Então, na realidade, aqui, ó, essa primeira etapa aqui é você pega tudo. Tudo até o período, né? Tudo. E subtrai de quem? Da parte, é, aqui, o detalhe da periódica composta é essa. Você vai pegar a parte inteira junto com o não período, com o antiperíodo, tá? Que é o 2 ali. E no denominador também tem uma característica diferente. É, um 9 para cada algarismo da parte periódica. Aqui só tem um número na parte periódica. Então, vai ser um 9 e um 0 para cada número que está no antiperíodo. No caso aqui, ó, só tem, é, não seria o 2, né? Seria um 0 para cada número. Como só tem um número no antiperíodo, então seria um 0. Se tivesse aqui dois números, dois 0's. Se tivesse dois números na parte periódica, dois 9's. Então, um 9 para cada algarismo do período e um 0 para cada algarismo do anteperíodo. Tá ok, pessoal? Então, subtraindo aqui 126 de 12, ficaria 114. E dividido por 90, olha só que maravilha, né, pessoal? Vamos aqui agora fazer um pequeno resumo de tudo que a gente viu hoje. Lembrando aqui, pessoal, as dízimas, elas podem ser periódicas, simples e compostas, tá? E pode ser não periódicas. Mas aqui seriam os números irracionais, né? Teríamos aqui o número π, a raiz de números primos. Então, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, são tudo números irracionais. Ou seja, que formam dízimas não periódicas, tá? Esses dois aqui, ó, são números racionais. As dízimas exatas ou decimais exatos. E aqui as dízimas periódicas, que podem ser simples e compostas, tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha por hoje. Eu achei que deu para resumir bem a ideia de dízimas periódicas, de frações geratrizes, né? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí, não se esqueça, curta e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Tudo bem? Espero vocês na próxima aula. Deixo aqui meu grande abraço e até mais. Valeu, pessoal!